Fizemos com que a suite KT de Daxes, que é composta por três produtos hoje, o Portal, um gestor mais analítico, que é o TMS, e o LCMS, esses três produtos fossem complementados no seu propósito. Esses três hoje assistem à atividade em si de treinamento, seja ela presencial ou online. Então, o que nós vimos é que o processo de contratação é a porta de entrada do colaborador dentro da empresa. E se ele não é bem feito, eu não consigo identificar quais são os gaps, quais são as necessidades que esse colaborador traz consigo. Por isso, eu não consigo desenvolvê-lo de uma forma rápida para que ele possa produzir mais cedo. Então, esse processo de contratação, que hoje é custoso, é braçal dentro das empresas, ele pode ser feito através de diversos processos que a empresa já pratica de forma fragmentada, de uma forma mais unificada, mais integrada com o sistema de ensino da empresa. Esse é o primeiro módulo. Logo após os treinamentos e toda a parte que deve ser passada na manutenção desse treinamento, eu preciso quantificar, avaliar o quanto aquela pessoa absorveu de conhecimento e se isso foi efetivo no seu dia a dia. Então, nasceu aí as avaliações 180, de chefe subordinado, que é o que hoje nós praticamos. Todo esse processo, feito por metas e objetivos e competência, visa retroalimentar toda a parte de treinamento que o colaborador tem. As necessidades, os gaps que ele precisa suprir para poder desempenhar melhor os seus trabalhos. E também, obviamente, na contrapartida da empresa, determinar se aquele treinamento está sendo efetivo no objetivo que ele quer para o seu colaborador. Legenda por Sônia Ruberti